De uns tempos pra cá, as séries brasileiras vêm ganhando cada vez mais espaço, não só aqui, como mundo afora, graças às várias plataformas de streaming no mercado. E pra comprovar que nem só de futebol, carnaval e novela se faz a TV brasileira, hoje a gente traz uma lista de séries nacionais imperdíveis. Vem com a gente! E pra começar, Thaís, a gente já vai ali no encanto da bossa nova, com a série Coisa Mais Linda. Usando a Cidade Maravilhosa no final dos anos 50 como cenário, a trama aproveita pra tratar sobre empoderamento feminino e também do crescimento da música popular brasileira. Usando composições cinematográficas de Caio Queixo e uma das melhores fotografias que vocês vão ver por aí. Na história, a gente acompanha a vida da Maria Luísa, ou Malu, que vem de uma família super tradicional e conservadora de São Paulo. A sua vida toma um rumo completamente diferente quando seu marido, Pedro, desaparece depois de viajar pro Rio de Janeiro com o intuito de abrir um restaurante. A Malu segue os rastros do marido e descobre simplesmente que ele fugiu com o dinheiro do empreendimento. É muita cara de pau, né? Muita cara de pau, Thaísa. Ela então dá a volta por cima e resolve realizar seu grande sonho, que é ter um clube noturno. Daí em diante, a Malu conhece mulheres modernas, empoderadas, que acabam se tornando uma grande família, a famosa rede de apoio. Ainda que a série use aqui alguns artifícios novelescos, Coisa Mais Linda consegue criar um panorama sobre conflito de classes, papéis exigidos pela sociedade e violência contra a mulher. Temas que são necessários de serem discutidos no Brasil de hoje também. Através de personagens como Adélia e Tereza, interpretadas respectivamente pela Pátia de Jesus e a Mel Lisboa, a gente mergulha também em questões raciais e liberdade sexual, indo desde a periferia até a vida mais luxuosa da beira-mar. E tudo isso embalado com paisagens maravilhosas e aquela malemolência carioca. Ainda não foi suficiente? Quer mais motivo? Temos mais motivos. Vamos dar mais ênfase então no elenco maravilhoso dessa série. Temos Maria Casa Deval, Fernanda Vasconcelos e Ícaro Silva e vários outros incríveis. Coisa Mais Linda é tão graciosa quanto a música Garota de Ipanema, de onde seu nome foi inspirado. E vocês podem conferir as duas temporadas na Netflix. Agora pra galera aí que é fã de Um Jaleco Branco, a próxima série da nossa lista é uma série médica. Eu tô falando de Unidade Básica, uma produção do Universal TV. A série foge daquele padrão de diagnósticos mirabolantes pra focar no cotidiano de um posto de Unidade Básica de Saúde em São Paulo. Aqui a gente acompanha a história do Paulo vivido pelo Caco Siocler, um médico da Unidade Básica de Saúde que há 15 anos vem tratando a população mais carente com métodos que fogem um pouco do padrão. Ele é aquele tipo de personagem que faz, assim, tudo o que for preciso pra ajudar os pacientes, sabe? O problema é que ser médico não é uma tarefa fácil e ele acaba deixando de lado a própria saúde e relações pessoais. Tudo isso na tentativa de ajudar todo mundo. Até que chega a doutora Laura, interpretada por Ana Peta, e muda completamente a rotina dele. A Ana, inclusive, além de ser uma ótima atriz, é uma das criadoras da série. Inclusive, calma, opa, a produção tá me falando aqui. Temos um salve da Ana. Opa! Um salve da Ana. Aí, gente! Olá, galera da Amo Séries. Eu sou a Ana Peta, a doutora Laura, da série Unidade Básica. E pra gente é uma honra estar entre as séries brasileiras preferidas do canal. Um beijo pra todos vocês, que a gente continue prestigiando e assistindo as séries brasileiras. Até mais! Ao contrário do colega de trabalho, a doutora Laura tem uma visão muito mais pragmática da medicina. E ela pensa em usar essa Unidade Básica de Saúde como uma possibilidade de ascensão profissional. Isso coloca os dois numa rota de conflito direta, numa constante batalha sobre métodos e ideais. No final das contas, o que os dois querem é ajudar a comunidade. Só que cada um tem o seu jeitinho de fazer isso. O diferencial dessa série é usar esse panorama do sistema público de saúde e atenção primária pra focar em questões sociais da periferia de São Paulo e seus moradores. E uma coisa muito interessante que a gente aprende com Unidade Básica é como vários aspectos da nossa vida, tipo trabalho, família, relacionamentos pessoais, como tudo isso interfere diretamente na nossa saúde. Então assim, se você é formado em House, tem mestrado em Grey's Anatomy, doutorado em Chicago Med, tá faltando o PHD em Unidade Básica. E eu digo isso justamente porque a série mostra alguns problemas de saúde que são mais comuns na população brasileira, como diabetes, infecção, Alzheimer, entre outros. E é focando justamente mais nesse drama do cidadão comum que a série consegue conscientizar e entreter. E colocando um holofote muito bem-vindo nos heróis do sistema único de saúde, o SUS. Unidade Básica tem duas temporadas com episódios curtinhos de aproximadamente 30 minutos, ou seja, dá pra maratonar rapidinho e tá disponível no Universal TV e no Universal Plus dentro do Globoplay. Atenção! O plantão novo série chegou pra lembrar vocês de que a votação de melhores do ano vai já acabar. Como vocês podem fazer pra votar, pra garantir o primeiro lugar pra tua série favorita, é só acessar a nossa aba de comunidade e participar da votação completa. Queria até pedir licença aqui das duas apresentadoras, né, que a gente já chegou chegando. Mas enfim, a gente precisava dar esse recado pra vocês, é a última semana, então corre pra votar. Depois não vai reclamar que o teu preferido não venceu, hein? Então vai lá e vota bastante e chama todo mundo pra votar também. E agora saindo um pouco dessa vibe muito realista, pra um pouco de fantasia. Com um folclore tão rico como o nosso, Thaísa, é até difícil de entender como que séries de fantasia são tão raras aqui no Brasil. Cidade Invisível veio pra abrir caminhos pra produções que queiram explorar mais a nossa mitologia no mundo das séries. Nela conhecemos o detetive Eric, que logo no começo da série perde a sua esposa em um incêndio na floresta. Ele então começa uma super investigação pra entender o que causou o incêndio na floresta e alguns outros eventos estranhos que têm acontecido pela cidade. A série usa personagens do nosso folclore pra criar um mundo místico onde eles se misturam com a nossa realidade. A série tem esse tom mais de suspense, mais sombrio. E é aquele tipo de história que a gente pode ficar teorizando daqui, sabe? Tentando adivinhar coisa, fazendo umas ligações. Exatamente. Tudo que a gente gosta é fanficar. Com reviravoltas realmente surpreendentes, Cidade Invisível entrega momentos aflitivos, cenas de ação incríveis e atuações impecáveis. Dando destaque aqui pro detetive Eric, interpretado pelo Marco Pigossi, e a Alessandra Negrini, que tá arrepiante no papel da cuca. E o mais interessante é que a gente descobre as origens desses seres que permeiam o imaginário brasileiro. Eu, particularmente, adorei ver como Saci virou Saci e como Curupira ganhou ali os seus poderes. Cidade Invisível é como se fosse o American Gods brasileiro. Inclusive com algumas polêmicas ali nos bastidores, por não ter tanta representatividade no elenco, principalmente indígena. A série foi renovada pra segunda temporada e a gente mal pode esperar pra ver pra onde vai essa história e também quais outros personagens do folclore vão aparecer. Conta pra gente nos comentários o que vocês acharam de Cidade Invisível. Tá gostando das indicações? Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. E lembrando vocês também do nosso Instagram, arroba Amo Séries, onde vocês podem ver mais desses dois rostinhos lindos aqui. Então vai lá seguir a gente no Instagram também. Outra série que precisa estar aqui nessa lista, que é extremamente necessária, é Aruanas, uma produção Globoplay. A série trata de um tema mais do que urgente de ser debatido fora da ficção. O desmatamento e o garimpo ilegal na região amazônica. Na história, a gente acompanha um grupo de ativistas que investiga crimes ambientais. A produção foi tão a fundo no tema que a equipe e o elenco tiveram um treinamento com o Greenpeace. Isso além das conversas com ativistas ambientais pra se aprofundarem ainda mais no tema. O enredo traz também os problemas pessoais das protagonistas, fazendo com que o público se identifique com as personagens e também com as tramas trazidas por elas. Como, por exemplo, relacionamentos pessoais, maternidade, machismo, amizade e poder. Outro ponto positivo da série é a representatividade tanto no elenco quanto nos bastidores. Na segunda temporada, a equipe conta com 53% de mulheres. Além de boa parte do elenco ter perfis variados da região amazônica. Aruanas é uma obra de ficção que tem como proposta aproximar o público da questão ambiental. Tanto integrantes da equipe como do elenco já deram declarações de que eles veem a série como uma ferramenta pra chamar a atenção do público pra importância de todos se envolverem na causa da preservação do planeta. E apesar das protagonistas passarem por algumas situações ali perigosas, a série realmente gera essa vontade em quem tá assistindo de querer lutar e entender mais sobre a causa. Gostaram da nossa seleção? Teve alguma série que ficou faltando? Coloca nos comentários e já deixa o gostei aqui nesse vídeo. Lembrando também de se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade que tá vindo por aí. E seguir a gente lá no Instagram, arroba Amo Séries. Muito obrigada, até o próximo. Tchau! Tchau!